Mais um vidinho aí a saga do graveto Tirando o graveto Pra tentar fazer o ninho A gente diz que o graveto Tchau, tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Isto mesmo, deixa o Senhor segurar a tua mão Pois Ele mesmo diz, não te deixarei, não te desampararei Eu te sustento com a destra, com a minha mão direita Com a destra da minha justiça, ô Glória Vamos continuando? Ah, tá chegando o final, é o último bloco deste horário Mas domingo que vem tem mais, se Deus assim permitir Domingo pela manhã, às sete horas nos encontramos aqui no Louvores Clássicos Eu vou deixar quatro canções então, que a gente prometeu, né? Com a cantora Abi, Vamos Adorar a Deus, ela encerra o programa Mas tem Adelson Magalhães, de 1984 A canção Ele Vive, depois nossos queridos Adelmo e Aurinice Aí de 2002, por aí, né? A canção Sou Teu Deus E essa aí vai pra minha querida irmã Sueli Mamãe aí da irmã Aurinice E que congregam ali conosco, né? Também o seu irmão, o presbítero irmão Marcelo E a sua cunhada, irmã Rosélez E a regente dos casais Estão sempre ali conosco também trabalhando para o Senhor Jesus Depois, Adelino Moreira Essa de 1983, cantando Ele é Jesus Canta aí, Adelson Magalhães E a gente se despede por aqui Até lá Na parte, Senhor Muitos fundadores de religiões como Malmé, Buda, Confesso e José Smith E ela entra Todos esses homens morreram E os restos mortais Estão nasce do dia Mas o homem, o homem, o homem O homem, o homem O homem, o homem A o que se lhe é Jesus E ele vive Ele vive Cristo vive Alem Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive